Nesses tempos de incerteza, melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de festins com bicha. Provérbios 17, 1. Nesses tempos de incerteza, tudo aqui é confusão, guerras, fomes e pobreza causam medo e aflição. Suplicamos, Deus querido, nesta hora de temor, dá-nos lares construídos sobre o teu perfeito amor. Nesses tempos de maldade, desrespeito e ingratidão, quanta falta de humildade destruindo a comunhão. Suplicamos, fervorosos, nosso Pai, Senhor do Céu, dá-nos lares piedosos onde existe o amor fiel. Em teu nome nós oramos, confiados, bom Jesus. Neste mundo desejamos refletir a tua luz. Suplicamos teu auxílio, tua graça e teu perdão. Guarda-os, pais, as mães e os filhos, na mais doce comunhão. Amém. Amém.